Música As mentes não conseguem ter Epidiotizadas pelo grito do pastor Senhor, em suas palavras eu acredito Mas não saindo da boca desse devorador Devorador De alma De alma Deporador de alma De alma Música Música A vida é bem mais simples do que parece ser Mas para que a cor que tem o nosso ente Só basta perceber que o sol brilha por um dia Um brilho igual daquele que morreu por dia um dia Senhor, em suas palavras eu acredito Mas não saindo da boca desse devorador 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 A salve a estarmos dentro de você A salve a estarmos dentro de você Que esta luz possa desvanecer A maior Agora de si A salve a estarmos dentro de você 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 Obrigado.